MURILÃO GAME Jogando aqui Fifa no bairro né e saiu aí um novo evento das estrelas do passado Retro... Retro Stars Também saiu esse passe em que se pode conseguir o Nicolas Pepe Nicolas Pepe né Então bora lá galera E aqui no nosso time sobrou pra adiar 124 E compramos ali um novo zagueiro Conseguimos um novo Sócrates galera Esse novo meio campista Sócrates aqui beleza E também compramos um novo goleiro Vitor Baia Vamos ver se ele defende umas aí galera Pra gente Esse Vitor Baia aí A gente vai testar ele depois Então bora lá galera Bora lá Vamos aqui no evento ao vivo Das estrelas do passado né Porque eu quero E também galera a gente já tá A gente já já tá quase terminando isso aqui ó Não tem recompensas né Aí vou explicar como que é Se a gente terminar duas cilheiras dessas A gente pode conseguir um DDR 110 E o T-Man é o Jabber O Rari O Rari Também um Deposão de 111 Desile O Barnes também tem O Orientes Tem um monte de galera O Odojo também O Imóvel 111 galera O Imóvel 111 O Imóvel 111 O Imóvel 111 Isso aí galera Então bora lá Vou tá jogando aí uma partidinha Né Nas estrelas do passado Contra o Chelsea galera É contra o Chelsea que a gente vai jogar Aí tem É aí Um jogador que eu tô mirado pra conseguir né Porque é tudo de graça Então é o Vandersar galera Esse Esse GK aqui Vandersar 117 É goleiro galera GK Consegui aí um novo GK Bora lá galera Já toquei aqui pro Sócrates Sócrates Pra Iblomodic O Dic deu pro Miller Miller GOLAÇO De Miller Olha esse golaço galera Olha esse gol mano Que espetacular Do Miller Miller é melhor Ele é melhor que o Messi Aoi Arão Vem 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 Vamos pra cima Vamos pra cima Eita O que que foi ali Tá bom É falta Vitor Baia Pegou uma galera Vitor Baia Pelegrini Toca pro Miller 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 corre Vai fazer um golaço Espalma Kepa Kepa Kepinha Kepo Kepa De novo Defendendo Dá ali pro Vieira Porque ele é bom Ele é bom Ele é bom Ah de novo Esse Kepa Ah não Joguei pro Van Dijk De novo Esse Kepa Kepa Não acredito Que eles Espanaram Essa bola Golaço De Grisman Pra desempatar Papai Esse Grisman Joga muito Ó Que Grisman Mano Olha Pelegrini Roubou Olha Que passe De letra Do Grisman Miller Tirou Onda Falta Minha É Deles Nossa Muito Longe Muito Longe Muito Mas muito Longe Do Aqui Pelegrini Ah lá Mano Que é Driblar Eu Pra Caramba De cima Do Que é Vamos Van Dijk Vai Afastar Isso Aí Olha Trimel Mano Olha Esse Trimel Mano Olha Esse Trimel De novo Esse Quepa Defendendo Que que é Isso Golaço Do Vier Nossa Engraçado Esse É Que Esse Aí Ele Tem Tem Muito Lugar Assim Ele Tá Muito Solto Pra Conseguir Receber A bola Em escanteio Olha Essa Finalização Finalização Boa Muito Bonita Multi 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 Grisman Tá Impedido Tá Impedido Galera Bora Lá Hein Pelegrini Messi Miller Pra Fora Galera Pra Fora Pra Fora Hein Grisman Toca Ali Messi Que Golaço De Messi 115 Galera Que Golaço Do Messi 115 Mano Esse Messi Aqui Joga Muito Olha Que Golaço Olha Que Golaço Do Messi 115 Acabou 5 Apois Pra Gente Galera A Única Defesa Que Eu Vi Foi A Defesa Da Falta Lá Do Victor Baia Que É O Novo Goleiro Que Eu Comprei Isso Aí Galera Mais Uma Mais Uma Que A Gente Completou Mais Uma Coisa Agora Vai Ser Um Treininho Galera É Pra Ver Como Que Tá O Nosso Victor Baia Pra Ver Se Vai Ser Nosso Goleiro Mesmo Ou Se Vai Ser Outro Que Eu Quero Que Seja O Nosso Goleiro Galera Ah Não É Outro Treino Um Trem De Finalização Aí Né Tô Ruin Como Assim Foi Na Trave Uou Galera Mais Um Ah Não 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 Acredito Pardi Ai Bora Mais Um Treino Galera Bora Mais Um Treino Hein Tentando Completar Esse Essa Parte Aí Um Golaço Hein Golaço Golaço Mais Um Golaço 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 Não Acredito Tá muito difícil Aê! Ah, mais um Gol! Yes, galera Finalmente conseguimos Então é isso, galera Compramos um goleiro novo De 109 DJ Que já tá aí Outro overall aí Que tá 111, galera Superou aquele Allison Muito bom ele E bora comprar mais umas recompensas Aqui Aqui, ó Agora é essa Que a gente vai comprar Pacote de estrelas do passado Vem os 106 Legal, galera Não vai servir aí pro nosso time E mais um Classicação aí pra mim Até isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho Também comenta E compartilha Para os seus amigos, galera Então Tchau, tchau 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 Tchau